Como vocês devem saber, artistas se juntaram para criar um fundo para a reconstrução de Maui no Havaí. O Paul Winfrey e The Rock doaram cada um deles 5 milhões de dólares para este fundo. O que abriu uma discussão na internet com algumas pessoas com relação ao fato da o Paul Winfrey ter bilhões e o The Rock ter uma fortuna bem avaliada, quase chegando a um bilhão de dólares. A grande questão é, por que as outras pessoas que são bilionárias também não podem fazer suas doações, mesmo que anonimamente? Muitas pessoas com muito dinheiro têm casas, mansões no Havaí e existe uma discussão por que essas pessoas estão em terras que são dos nativos do Havaí. Então, até hoje, tem um pouco dessa briga de pessoas que são de fora e têm mais terras do que pessoas que moram lá, nasceram lá, e toda a sua família é do Antigo Reino do Havaí, que foi lançada nos Estados Unidos há alguns anos atrás.